Música 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 Só mais um filho vai cair se ela não brilhar Desde que ela só quero, mas ela faz o pau Era um novo tempo de sol Ele saiu de manhã pra jogar seu futebol Deu uma rodinha, deu um beijinho Prometeu não se acordar, falou Você era só mais um filho vai cair se ela não brilhar Desde que ela foi cair se ela não brilhar Desde que ela foi cair se ela não brilhar Ele era franqueiro, mas ela faz o pau Eu sou mais um filho vai cair se ela não brilhar E agora eu vou falar o que você quer escutar Eu me diga que eu quero ver O interesse do mar e eu vou falar pra você Eu sou mais um filho vai cair se ela não brilhar Eu agora vou falar o que você quer escutar Eu agora vou falar o que você quer escutar E agora eu vou falar o que você quer escutar Eu sou mais um filho vai cair se ela não brilhar Eu vou falar o que eu quero escutar 3 O lavo tá Facebook O lavo tá O lavo tá O lavo tá Filoso O lavo tá Filoso A first time Sexta voz Você pode, você pode! Você pode! Pode! Janelle chora Explorando pra te amar Faz a distância Faz a distância Corre doido Meu peito E, acertado Eu me esqueço Amor, meu negro Pra te dar Eu, 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 mas eu só quero ser feliz Contra a chance de uma vez que na patela eu nasci E poder me orgulhar Liberar a confiança de um homem que eu vou usar Mas eu só quero ser feliz Ele, 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 ele Pode ser a confiança de poder me orgulhar Liberar a confiança de um homem que eu vou usar 해�ori, foi, foi. Liberar a confiança de um homem que eu vou usar Eu conheci alguém como a deteus O amor é a vida, o amor é a vida Fazer mais amém, se for meu coração E se eu, já não é como a gente Por favor, o que é que você quer? Eu te amo, mulher Já dominou meu coração Alvo você, minha paixão Quero passar onde estiver Volta eu te ver, minha mulher Eu te amo, eu quero teu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar De namorar, de namorar Eu te amo, eu quero teu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar De namorar, de namorar Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a barra Sacude na barra Olha aí! A de salgueiro não faz a cabeça A de salgueiro não faz a girar A de salgueiro não faz a girar A comissão do funk Cada vez melhor A dança se reúne Tem um monte no sol Dança, dança no campo, no rio da cabeça Vem dançar, dançar na pontinha Não se esqueça Salgueiro conseguiu A de salgueiro sem cruzão E com o punhão Levando a cadeira Vem dançar no bar E com certeza A de salgueiro vem com pira e a força A de salgueiro vem com pira e a força Fonte de riqueza A de salgueiro vem com pira e a força A de salgueiro vem com pira e a força E com certeza A de salgueiro vem com pira e a força E com certeza A de salgueiro vem com pira e a força E com certeza E com certeza Mas a fonteira não me leva a mal Mas a fonteira não me leva a mal Vem com a fonteira, vou fugir Mas a fonteira não me leva a mal Mas a fonteira não me leva a mal Eu, hoje eu voltei, quero engançar Vou te correr minhas beiras, venho em qualquer lugar Sou da zona oeste, sou da zona oeste Eu sou o macio de bambu, sou da minha música Eu sou o macio de bambu, sou da minha música Banho, 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 banho de espuma É muito legal, que vai de baixo da estufa Vou zoar bem ao pastal Banho de espuma Eu sou o macio de bambu, sou da minha música Para tudo, para tudo, para, para tudo, para tudo Eu, eu vou passar sem ela na mão Eu vou botar você Eu vou botar você Eu vou botar você Eu vou botar você na mão Vou botar que eu sou tigrão Pode te dar muita agressão Eu vou botar você e me leva a mal de espuma É o ponte do vinho! Pegamos as minhas! Levamos pro paredão! É o ponte do vinho! Do vinho! Do vinho! Do vinho! Pegamos as minhas! Do vinho! Do vinho! Do vinho! Pegamos as minhas! Do vinho! Eu quero namorar você! Aí você vai vir! 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 É o ponte do vinho! Estamos aqui pra cantar Eu sou MC Chichinho Somos aqui com esse dia É muito pra mostrar O monte de luz divina que nunca já Estamos aqui, vamo lá Ó Ó Ó Tem coragem? Vai pra Minas? Tem coragem? Vai pra Minas? Vai pra Minas? Música O que é? É muito pra mim 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 E assim É muito pra mim E a boca da casa Mas agora E demorou para falar Onde se muda Mas agora Para o que? Mas aqui hoje é verdade Para o que? Mas aqui hoje é verdade Qual a diferença entre o chá, meu pai? O rato é muito bom O outro é legal Qual a diferença entre o chá, meu pai? O imar é muito bom O imar é muito bom Foi tudo necessário Foi tudo necessário Foi tudo necessário O imar é muito bom Só não chega 110 100 E a união de Vicente ao de Vicário Amarelo e o forro do carro Forro do engenho, rocinha e bonel Pela direção Amor, venha aqui você Cadê sua evolução Para, venha aqui você Cadê sua evolução Para, venha aqui você Para! Obrigado.